Tem alguma Rapunzel aí? Que já encontrou o seu Romeu? Então se joga! Bloque suas tranças de mel Rapunzel, Rapunzel Lá no corredor do borel Rapunzel, Rapunzel Uou, uou, lá no barracão tem sossego Bate-se cedo, Bate-se cedo E dá um grito grão no boleló E versos nós de imenso amor O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho, meu e seu Igualzinho, meu e seu O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho, meu e seu Igualzinho, meu e seu Loque suas tranças de mel Rapunzel, Rapunzel Lá no corredor do borel Rapunzel, Rapunzel Uou, 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 lá no barracão tem sossego Barco sossego Barco sossego E dou um grito, grão do bololó E versos nós, imenso amor O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho no meu seu Igualzinho no meu seu O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho no meu seu Igualzinho no meu seu No calendário é floreanda No varanda E sou do pacotolo de loial E versos nós, imenso amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Simbora! Oh, 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 oh Se joga! O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu Igualzinho no meu seu Igualzinho no meu seu Igualzinho no meu seu O amor de Julieta e Romeu O amor de Julieta e Romeu